Edson O que é isso? O que é isso? Olha aí, ó Falaram isso pro Leon Lobo também, galera, não vale Aliás, esses dias eu tava... Já falaram isso pro Leon Lobo também, não vale Pra você, mulher Esse dia eu tava assistindo o programa do Ratinho Aí ele estava com uma camisetinha branca Num ringue Com um short ridículo Branquelo Pra caramba Ainda tomou um cacete Eu estava branquelo Não, senhor, porque eu estava Eu estava Pintado de branco A perna quebrada, era gesso Edson Canta um pedacinho Do sucesso do Edson Agora, vamos lá Galera, coração, vai Vai Todo mundo no imbalo É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Tá, não Edson A família era sicense E foram crescendo Bailes, rodeios O pai, beijinhos Viu o talento dos dois e investiu Aos poucos veio a experiência da dupla Ainda desconhecida Olhem só o visual Mas em 95 eles eram assim Veio o primeiro álbum E veio o segundo Festa louca Viajar no seu prazer Mais um E mais outro O quarto Acústico vendeu 390 mil cópias Azul ganhou platina Azul Como o mar azul 2004 Mais um CD E mais um sucesso Quem é que não sabe essa? E vocês? Fica sem você Não dá Mas três álbuns foram lançados Agora com convidados especiais E milhares de discos vendidos 2009 Fim de estrada pra dupla Depois de tanto sucesso Hudson Foi para o rock Enquanto que Edson Continuou no sertanejo Gravou o CD E já faz sucesso A despedida Veio com o último disco Enquanto eu tiver fôlego Pra cantar E outros também A gente vai cantar pelo Brasil inteiro Pra plateia do Brasil inteiro Edson segue carreira solo E tem até Pelé cantando E o talento da família Traz os filhos de Edson Vítor e Vitória Sinal que mais uma festa Está apenas começando Muito bem Essa é a história do Edson Obrigado Você tem uma coleção de carro antigo? Tenho, tenho Que carro você tem lá? Eu tenho um Fusca e um... Tu tem dois carros Não, tô brincando Não, eu tenho dois... Dois Landau Dois Landau Beleza, gasta pouco, vai Não, mas um Landau eu tunei ele Eu deixei ele tunadão Ah, tunou? Tulou Só a roda eu paguei... Duzentos reais Não tô brincando Mas assim, eu deixei ele lindo, maravilhoso De gestão eletrônica O outro já é original Que eu comprei do César Menotti Que me furou o zóio Paguei caro Tudo que você comprar com o dele Você vai furar o zóio Verdade Ele é filho do Toninho do Ouro Ali ninguém... Não perde nunca Eu tenho um Fusca Que o cara ganhou em 83 No programa do Silvio Santos Aham Que o que... Inclusive quem me deu esse Fusca De presente de aniversário Foi o Hudson Aham Na época E tem um... Um... Dorje Dard Isto E tem o que mais? Tudo isso dá um lucro pra gente Você imagina ali Tua manhã deve estar feliz Tua manhã deve estar feliz Tua manhã deve estar feliz Com você Ainda bem que agora eu não tô mais casado Canta a música Porta Retrato Vai lá Bora Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Você vai passando Me controlar Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Entra aqui Entra aqui Entra aqui o Vitor e a Vitória Cadê o Vitor e a Vitória Vitor e a Vitória Vitor gosta de tocar rock? Olha, é verdade, Vitor? É, é verdade. Você gosta de rock? Gosto. Mas você não é afim de violeiro? Também sei tocar viola. Sabe tocar viola também? Gosto de rock. Gosto de rock, de viola. De modão, sertaneja. Modão, sertaneja. De Corinthians. Qual o seu cantor preferido? Corinthians não, Corinthians não. Não, cantor, cantor. Preferido. Fora teu pai. Fora teu pai. Do quê? De rock ou sertaneja? Não, o que você achar? Qual que você prefere maior? Qual que você gosta de ouvir? Olha, de rock eu gosto de ouvir Gans and Roses. Hã? De rock eu gosto de ouvir Gans and Roses. Ai, louco. Gans and Roses. Gans and Roses. Gans and Roses. Muito bom, velho. Armas e rosas. E de sertaneja eu gosto de ouvir. Meu pai, Gustavo Lima, Jorge Matheus, Chana Pina. E a Vitória? Vitória, fora o seu pai, Qual o cantor sertanejo que você acha que canta melhor? É. Pode ser dupla. Tem que ser dupla? Não, não tem. Lua Santana. Alô, de novo. Eu vou dizer, em função da sua idade, você ia falar com o Lua Santana mesmo. Tira o Lua Santana. Fora o Lua Santana. Eu gosto de Zezé de Camargo e Luciano. Muito bem. Tira. Tem um jogo rápido aqui pra falar. Edson. Oi. Quando você percebeu que você era um sucesso? Quando eu consegui comprar e ir no supermercado e fazer uma compra. Muito bem. Quando chorou pela última vez? Bom, eu chorei num programa de TV. Fizeram uma homenagem muito bonita pra mim. Muito bem. A família? Eu acho que na vida é tudo. Eu não sou mais casado hoje, mas eu considero muito a minha ex-mulher. Sou amigo dela. E meus filhos são minha vida. Não só os dois, como eu tenho o Iago também, 14 anos. Pessoal, o meu cara dá um aviso. Ele pode estar solteiro, mas ele não vai namorar não, viu? Ele já falou... Se você pudesse voltar no tempo. Você quer o quê? Ele é meu pai, ó. Olha aqui. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Eu cometeria muito menos erro do que eu cometei. Muito bem. Quando você começou a ficar rico, qual a primeira coisa que você comprou? Uma casa com meu pai. Muito bem. Um sonho de consumo? Sempre estar no palco cantando. Muito bem. Você já teve medo? Que tipo de medo você teve? Quando eu separei do Udts, eu fiquei com insegurança. Mas eu sou um cara que eu nasci pra ser vencedor. E o que me faz ser vencedor... E o que me fez ser vencedor foi o apoio que eu tive do Brasil inteiro. Que eu não fui abandonado e nem um minuto na minha carreira sola. Você tem alguma mania antes de entrar no palco? Eu tenho. Que mania? Tomo um... Tanto assim de... De uísque. Não, tô brincando. Eu tenho a mania de ficar arrumando o cavanhaque. É? É. Muito bem. É... Você teve um mico em algum show? Você teve mico? Teve. Uma mulher jogou pra mim um... Um absorvente. Usado? Não. Novo. Novinho. Novinho. Aquele... Não pode falar a marca. Aquele fininho. Como é que é o nome da marca do fininho? Não sei. Hã? O, B? Não. Carefree. Carefree. É. Carefree. Carefree não é marca de cigarro? Não. Eu só sei que ela jogou assim no meio. Aonde encaixa... Jogou no meio? Na onde encaixa. Tinha um coração escrito. Edson, eu te amo. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei com vergonha, cara. Agora eu quero ver a Vitória cantando. O Vitor cantando. E você cantando. A música Foi Você Quem Trouxe. Vamos? Podemos ficar de perto? Lá na frente. Vambora. Vitor, Vitória e Edson. Edson, como é que é o nome agora que você mudou de novo? Você não vai zoar, não, né? Não. É Edson o quê? Cadorini. É o quê? Chefe! O quê? Não, porque falava Edson. Todo mundo é Edson. O ex da dupla Edson. Edson Cadorini. Edson Cadorini, que é meu sobrenome. Edson Cadorini, tá bom? E quem quiser acessar meu site é edson.art.br. Cadorini. Cadorini. Tá bom, Cadorini? Como é que é? Massa? Massa é bonito, filho. Não bem que essa conversa. Massa é bonito. Massa. 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 E pizza. Agora sei o que é amar. Eu acredito no amor, sim. Por isso já não me engano mais Mas para mim não acabou, não É isso já não me engano. Eu não sei se eu posso fazer isso de novo Eu não posso parar agora, eu não posso parar tão longe Eu não sei se eu posso fazer isso de novo Eu quero que você não me ame 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 Eu não sei se eu posso fazer isso de novo O amor que eu quero sentir Vocês! Foi você que trouxe Eu não sei se eu posso fazer isso de novo Edson Bancadinho Edson Bancadinho Um dos melhores produtores hoje E esse DVD está maravilhoso, Ratinho Eu vou fazer questão de mandar pra você Só quem ama Só quem ama, vamos lá Só quem ama o sucesso Edson Bancadinho 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 Matinho, Edição Brasil Eu deixo os olhos, quase posso te ver Voltando pra mim Como se nada tivesse mudado Como se nada tivesse perdido Essa lembrança de estar observado É um motivo pra me deixar vivo Eu esqueço a distância um momento Pra sentir que você está comigo Eu não mando no meu pensamento Só quem ama sabe o que é isso Eu não sei dizer quanto tempo Vou levar pra mudar meu caminho Mas será que pra esquecer vale a pena? Ou é melhor te amar? Eu esqueço a distância um momento Pra sentir que você está comigo Eu não mando no meu pensamento Só quem ama sabe o que é isso Eu não sei dizer quanto tempo Vou levar pra mudar meu caminho Mas será que pra esquecer vale a pena? Ou é melhor te amar? Eu não sei dizer quanto tempo Edição do Tremendo Radiz Muito bem, Edson! Edson, muito obrigado pela sua participação no programa Um abraço muito forte Continue sempre assim Parabéns pela sua família E vende os carros velhos que aqui não dá nada não Um abraço Um abraço pra você Tchau, grubidão Beijo grande Dá um beijo no tio Maravilhoso Esse moleque é esforçado, estudioso Da canta em inglês, sabe rock A gente vai sair por ali, né? Sai por aí, fica à vontade Então, com licença Vai lá, vai lá